Aê, aê, Alisson Santos, dá um play na putaria aí, fazendo um favor. Fala, chat. Demorou, mas chegou. Sócio! Mulher, eu não pego o cafajeste porque ele trai, porque ele mente. Vou fazer só uma perguntinha, só uma perguntinha, só uma perguntinha pra rapaziada. Pra rapaziada. Gosta desse jeito do cara. Só uma perguntinha pra rapaziada aqui, ó. As que tá... Só uma perguntinha pra rapaziada que tá presente aqui no baile. Quem nunca mentiu, atira a primeira pedra. Quem nunca mentiu, atira a primeira pedra. Eu já menti muito, pra comer xeraca. 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 Quem nunca mentiu, atira a primeira pedra. Eu já meti muito, pra comer xeraca. Vai mentir o pó, eu vou pra cama. Dá uma mentirinha. Aponta pra amigo que mente, quilo de espironha, pra dar um pente. Que engana a fiel da sentada potente E no diamante da buceta quente E aí quando a mulher olha pra um cara Que ele mostra ser autoconfiante Que é um cara que faz, um cara que age Eu já menti muito Pra comer gerardo Qual já mote muito, a onda é xeroka Quem engana a fiel da sentada é potente E no Diego da buceta quente Que engana a fiada sentada potente E no diamante da buceta quente Esse é o Alisson Santos, o maestro do manda Elas querem o Satimar Conex Satimar Conex Que só lança escura O maestro do mandela Só lança escura O maestro do mandela Só lança escura